Olá, minha gente, boa tarde. Pois então, mais uma vez, o novo programa 8 ou 80 do Ministério Testemunha de Jesus Cristo da Igreja Evangélica Santo dos Santos. E novamente estou aqui tentando este contato com vocês através deste áudio gravado, uma vez que estamos com problemas em nossos computadores e, portanto, preciso ter uma alternativa de contato. E a alternativa que encontrei foi justamente esta, de poder falar com vocês através dos áudios gravados, que eu transformo em vídeo e posto para que a gente não perca este contato. Minha gente, é tudo muito bom, é tudo maravilhoso, nós estamos vivendo momentos bons no nosso país, apesar dos pesares, porque tudo o que vem, ainda que seja ruim, só vem para o nosso crescimento. Então, nós temos que lembrar que Deus nos dá o frio conforme o cobertor e, portanto, Ele nos dá aquilo que podemos, de fato, encarar. Ou seja, Ele sempre vai nos dar a saída para o problema. E nós vemos aí, pelo título desta live, a onça vai beber água, comunistas, tremei. Pois bem, como eu venho falando sempre e continuo confiando, as nossas gloriosas forças armadas não deixarão de agir no momento certo e oportuno, e no momento que tiverem que agir, não haverá quem desfaça a sombra. A cada dia que passa, a cada momento que passa, nós vemos mais e mais evidências de que o país não pode continuar do jeito que está. Acabo de ver uma matéria onde surge uma novidade acerca de um empréstimo de quase um milhão de reais que foi feito ao ministro do STF, o Dias Toffoli. Há juros muito baixos, há juros baixíssimos. E sendo que esse empréstimo dele cairia na conta dele todo mês o débito referente àquele empréstimo, que seria um débito de 13 mil e poucos reais, que corresponde a 75% dos vencimentos dele. Mas, curiosamente, a isso também, lá no Banco Mercantil, se não me engano, tem caído uma mesada no valor de 100 mil reais para esse indivíduo. Ou seja, gente, nós estamos vendo a cada dia que passa mais e mais lama sendo jogado pelas paredes através de um baita de um ventilador ligado e alguém que pega lama e joga nas pás desse ventilador. E nós vemos esse ventilador a todo vapor trabalhando e disparando lama para tudo quanto é lado. Bom, isso por um lado é bom porque a gente sabe que realmente as coisas vão acontecer e que nossas forças armadas não vão deixar barato isso. Não tem como. É uma coisa sine qua non. É uma coisa que não existe contrapartida no mundo. É uma coisa muito interessante o que está acontecendo. O nosso país foi tomado por quadrilhas criminosas, quadrilhas de bandidos, bandoleiros de plantão. Não tem um que preste. Então nós vemos que realmente a coisa está pegando fogo. Mas mais interessante que isso também, e além disso também, vem uma história aí, numa reunião solene no último dia 19, hoje é dia 27, portanto, há oito dias atrás, há uma semana e um dia atrás, na Câmara Municipal de Caxias do Sul, onde estava presente o general Antônio Mioto, general Geraldo Antônio Mioto. E ele novamente nos surpreende, não tanto pelo que fala, porque sei que suas palavras refletem o espírito de toda a corporação, mas nos surpreende ao trazer mensagem, e neste momento tão crítico, mas justamente aos jovens. Esta reunião deu-se em comemoração dos 100 anos do Exército Nacional, com a presença de Daniel Guerra, prefeito de Caxias do Sul, Ricardo Daniluz Neto, vice-presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul, capitão e vereador Edson da Rosa, proponente da sessão solene, e Dom Alessandro Rufinoni, que é o bispo de Ocesano local. Bom, isto reforça o meu pensamento de que, no momento certo, pelas estratégias muito bem definidas, nossas leais forças armadas entrarão em cena e farão o que tem que ser feito. Elas surgirão como a fênix das cinzas e acabarão com o inimigo com um sopro. Eu sei que nossas forças armadas estão, sim, preparadas para o que der e vier. O general Mioto, por quem tenho grande estima e consideração, falou em bom tom. Palavras dele que transcrevo através do seu vídeo que está na internet. Eu vejo que vocês estão vendo tanta coisa ruim hoje na televisão, no rádio e nos jornais. Mas não é esse, o Brasil, que nós vamos deixar para vocês. Não é isso. Isso que estou falando para vocês aqui, aqui tem muitos militares. Isso eu falei na Universidade Federal para vários universitários que estavam lá. Meus jovens, isso que vocês estão vendo aí, não é exemplo para ninguém. Eu quero deixar a mensagem de que vale a pena ser honesto. Vale a pena ter uma família. Vale a pena trabalhar. Vale a pena ter mérito nas coisas. Vale a pena respeitar. Respeitar não é respeitar só o seu superior. É respeitar a família, respeitar o pai, respeitar a namorada, a esposa, respeitar os filhos, respeitar os subordinados. Vale a pena estudar. Sim, vale a pena estudar. Vale a pena não usar drogas. Vale a pena não ser corrupto. Meus jovens, não saiam do país. Tenham confiança no Brasil. Nós temos que ter confiança neste país. Eu já estou quase no final da carreira, mas temos que ter confiança. Não vamos abandonar o país. Jovens, não saiam do país. Temos que ter confiança. Então, para finalizar, todo o país tem uma força armada, ou própria, ou de outro país. Pensem bem nisso. E Brasil, acima de tudo. Esta fala foi transcrita do vídeo que está na internet. E que foi a fala dele, o pronunciamento do general Mioto, general Geraldo Antônio Mioto, no dia 19 de setembro, na Câmara Municipal de Caxias. E eu transcrevi a fala exatamente como ela está, porque não tenho condições de fazer mixagens e afins para uma gravação. Primeiro, por falta de condições, até mesmo financeiras. E segundo, porque o que está dito, dito está. E como tenho apreço pelas forças armadas e por alguns generais, especialmente pelo Mioto, sinto-me confiante nesta reprodução. A cada momento que passa, sinto que a hora da onça beber água está cada vez mais próxima. Portanto, não temos que temer, nós não temos que ficar receosos por conta do que está acontecendo. O que está acontecendo é algo sui generis, é algo que realmente vai trazer muita coisa para a gente, vai trazer muito benefício. É claro que, por um lado, traz muitos benefícios, por outro lado, é lógico e evidente que nós podemos achar que não temos mais nada, que simplesmente já chegamos ao final do poço. É claro que nós podemos pensar nisso. Mas, por um outro lado, eu vejo aí um grande alento através dessas palavras do general Mioto. Não é a primeira vez, apesar de que a gente vê também, muitas vezes, que, como alguém disse, ah, mas de tanto que falam, que isso já não tem mais valor. Mas, em primeiro lugar, minha gente, nós temos que entender o que é de fato que tanto falam. Na verdade, nós não estamos vendo nenhum pronunciamento de militares efetivamente. O que se ouve por aí é que o fulano diz que o fulano falou. O beltrano diz que o fulano falou. Ou seja, todo mundo bota na boca de militar palavras que militares, na sua grande maioria, não têm falado. Isto que estou transcrevendo aqui tem, sim, fundamento, está num vídeo do próprio general Mioto. Mas, o que não quer dizer que eu não possa estar, digamos, falando algo correto, mas alguém, quem tiver dúvidas, pode procurar esse vídeo na internet. Ele está no YouTube com o título de... Opa, está aqui. Sessão Solene Câmara Municipal de Caxias do Sul General Mioto, publicado no dia 25 de julho de 2018. Ou seja, está ali, está na internet, é só procurar. E, de qualquer forma, vai ver que essa transcrição que fiz foi na íntegra. Não coloquei palavras na minha boca, não acrescentei absolutamente nada. Simplesmente transcrevi e li na íntegra. Nós vimos aqui o grande estímulo a que trabalhemos com honestidade em prol da pátria, que lutemos pela família, que lutemos pelo trabalho, pelo mérito ou pela meritocracia. Lutemos pelo respeito, respeito à família, aos pais, aos namorados, às esposas, aos filhos, aos empregados. Onde ele reforça o valor de estudar, o valor de não usar drogas, o valor de não ser corrupto. E, principalmente, ele reforça o pedido para que não saiam do país. E ele abre dizendo que não é esse o Brasil que nós vamos deixar para vocês. Quando ele diz não é esse o Brasil que nós vamos deixar para vocês, ele está falando aqui que não é esse Brasil que os militares, que a corporação, que a instituição, forças armadas, vai deixar como legado, de jeito nenhum, como legado de toda uma geração. A geração que ele representa. Veja bem, ele diz aqui, já estou quase no final da carreira, mas temos que ter confiança. Não vamos abandonar o país. Quem não vamos abandonar o país? Os militares não vão abandonar o país. Ele não está dizendo que o povo não vai abandonar o país. É que os militares não irão abandonar o país. E se os militares não vão abandonar o país, é porque não tem como ser diferente. Oi? É que não tem como ser diferente. Não será abandonado o país de forma alguma. Então é isso que é o problema. Essa que é a questão. não tem o que discutir. Não tem o que discutir. Infelizmente é isso mesmo. E não vai ser abandonado o país de jeito nenhum. Então não se preocupem, porque a questão é exatamente essa. Não haverá pânico. O Brasil está caminhando para o que tem que caminhar. E nós temos que ter confiança nas nossas forças armadas. E temos que confiar também na nossa própria vontade de mudança. ou seja, vamos lutar contra essa canalocracia. que Deus abençoe, que Deus abençoe, proteja, guarde, liberte, restaure, em nome de Jesus. Que todos nós possamos vir a ver um novo nascer do sol. uma nova libertação em forma para que o nosso país volte a encontrar essa libertação. Que nós possamos ver o que realmente vai acontecer no nosso país. que nós não fiquemos alarmados com o que está acontecendo, mas que isso nos sirva de lição, que isso nos sirva de pavimentação para a nossa caminhada. Que Deus abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure, em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Bendito e louvado seja sempre o nome do Senhor. Obrigado a todos e vamos nos encontrar mais vezes. Deus há de ser sempre o nosso guia, o nosso norte, a nossa bússola, para que nós possamos saber que estamos pisando em terra firme, em que nós estamos ancorados na rocha. E a rocha é Jesus, o Cristo de Nazaré. Glória ao nome do Senhor.